Para o Júnior Para o Rodrigo da Bobassa Vem comigo rebolando se marar Vem andar com ele Para o seu confusão E minha pontinha Nesse clima você vai se amarrar Vem comigo rebolando se marar Vem andar com ele Nesse clima você vai se amarrar Vem comigo rebolando se marar Vambolê, vambolê, vambolê Vambolê, vambolê, vambolê É o molês que chegou maravilhado Vem comigo rebolando se marar Vambolê, vambolê, vambolê É o molês que chegou maravilhado Vem comigo rebolando se marar Alô, meu amigo Carlinhos do São do César Um beijo pra você Minha galera de Bobassa Marcando presença Alô, Liberato Júnior Vai, seu queirão é isso Megação, alô, palito, meu patrão Vai! Vambolê, vambolê, vambolê Vambolê, vambolê, vambolê É o molês que chegou Vem comigo rebolando se marar Vambolê, vambolê, vambolê Vambolê, vambolê, vambolê Vambolê, vambolê É o molês que chegou maravilhado Vem comigo rebolando se marar Vãozinha na cintura Vambolê, vambolê, vambolê Vambolê, vambolê, vambolê É uma vez que me chamou Venha comigo rebobando, senhora Vambolê, vambolê, vambolê Vambolê, vambolê, vambolê É uma vez que me chamou Venha comigo rebobando, senhora Vambolê, vambolê Vambolê, vambolê É uma vez que me chamou Venha comigo rebobando, senhora Vambolê, vambolê, vambolê Quem tá apaixonado aqui em Tavaozi? Então quero ver o bracinho no céu Chacoalha a mãozinha pra mim assim De um lado pro outro assim, vai E canta bem forte Amor Diz Eu só sou uma mulher Amor, por favor Não desliga o telefone Eu só sou uma mulher E você é o meu homem E o gritinho de quem tá apaixonado Tava Bora, Zé Cantão Bora, Marviguel Segura a coxinha Mega som Show Pra cima Valo, palito Alô, fiado, cedês Segura As dos cedês E DVDs Na mão do vídeo E as das rebações Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, te escreva e enlouqueça De novo com essa história Não queira se desculpar Se não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Vê se tem Se tem o meu amor Coroa, defende Não mais me perdoar Foi tanto só em ti Sim, o meu amor É tão querente Por que me abandonar Se eu errei Foi no que não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, te escreva e enlouqueça De novo com essa história Não queira se desculpar Se não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o... Joga o bracinho, bracinho Vai, vai E baixe na bola A mão Tchau, tchau, tchau Realização, Prefeitura de Itauá Prefeita Doutora Patrícia Aguiar Sou virão Mega som Fiel CDs Ao vivo Alô, pariu Capita inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoa Se eu errei Foi no que não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça Me duplo com essa história Não queira se desculpar Se não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Direto de Itauá Alô, meu patrão Liberato Júnior Homem do forró no sertão 5 de setembro, limão com mel E forró nocego Lá no forró no sertão Meu patrão Liberato Júnior Vamos simbora Poder de Itauá Poder de Itauá Sucesso Poder de Itauá Mistura com voz Essa é a melhor lógica do Brasil A3 Alô, Liberato Júnior Sobre nós Já pedi pra você não brincar com meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarregue-me Me diz O que é que a gente não faz por amor O que é que eu não faço por você E não há lógica e nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor Já fiz loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco o teu amor Eu te aceito Solteirões Vamos abraçar nosso amigo Laerte Júnior E Lucas Gomes Galera do forró no sertão Galera de uma massa De ver com os solteirões Um cheiro na classe dele Já pedi pra você não brincar Com meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você segue e descarregue-me Toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora E meu coração de novo Sofre demais É sempre assim Quando você siga e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais Já desistir De lutar contra o coração Me diz O que é que a gente não faz por amor O que é que eu não faço por você E não há lógica e nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor Já tem mil loucuras por você Já tem mil loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco o teu amor O que é que a gente não faz por amor Já tem mil loucuras por você Não há lógica e nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor Já tem mil loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco o teu amor Eu te aceito Eu te aceito E o seleta na mesa é só Pega só Fá Cê cantou Sucesso Bora mestre Fui dar um rolê na praça Me fissurei numa gatinha Ela é muito massa Será que o dia vai ser via? Um rolê na praça Me fissurei numa gatinha Ela é muito massa Será que o dia vai ser via? Mas ela rebola e nem me dá bola Ela rebola e nem me dá bola Ela rebola e nem me dá bola Ela rebola Farbe que eu Sai, Volcão Voltarei a pro seu caminhão, Volcão Você pra mim não tem condição, Volcão Tá longe de ganhar Sai, Volcão Só cuidarei a pro seu caminhão, Volcão Tá longe de ganhar Agora eu só Fui dar um rolê na praça Me fissurei numa gatinha Ela é muito massa Será que o dia vai ser via? Um rolê na praça Fissurei numa gatinha Ela é muito massa Será que o dia vai ser via? Rebola, Mônica! Mas ela rebola e nem me dá bola 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 Sai, Volcão Só cuidarei a pro seu caminhão, Volcão Você pra mim não tem condição, Volcão Tá longe de ganhar Sai, Volcão Só cuidarei a pro seu caminhão, Volcão E não tem condição Tá longe de ganhar meu coração Vai, solteirões ao vivo! Alô, deputado Domingos Filho! Vai, Jocinha! Pode ir logo e aí, prefenda do Doutor Patrícia! Fui dar um rolê na praça Me fissurei numa gatinha Ela é muito massa Será que o dia vai ser minha? Um rolê na praça Fissurei numa gatinha Ela é muito massa Será que o dia vai ser minha? Vai! Uh, solteirões! Ao vivo, ao vivo pra você dançar! Bora, Taua! Bora, Taua! Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Um abraço pro Carlinhos, do som do César Pessoal da Liderança FM 102,9 de Bombassa O DJ Negão e o Rodrigão da Bombassa Uh! Sofrerões! Sofrerões! Alô, praça! Taua, 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 Taua! Taua! Taua, Taua, Taua! Taua, Taua, Taua! Uh! Ninguém pode supirar Uh! Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Eu sou o meu irmão Realização Prefeitura de Itaua Prefeita doutora Patrícia Aguiar Deputado Domingos Filhos Domingos Filhos Votilogia Toda a galera Vamos simbora! Uh! Mar Miguel Eu simboraço que eu sou apaixonada Só você ama, me salva desse mais doida Eu quero ter você a todo instante Ser teu homem, teu amante És dona do meu coração Oh, mas que vaçando dobrar, não se parar Nosso amor é forte, nós vamos superar Os diversos anos estão tentando destruir Mas o que Deus quer vir, ninguém pode superar Como é que é? Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Amor, eu sei que sou a dona do seu coração Sei que o nosso lance é caso perdido Mas fazer o que você é como um vício Que eu sempre evite e não sei controlar Não se ama com o chão Vem que tu tá comigo Fala na verdade, amor Eu não sinto que você me ama Como eu amo você Quanto mais sinto o amor Você sempre quer mais Não se mais o que fazer Pra você acreditar Que eu te amo e a sua vontade Estou porque eu sempre julgo esse amor Porque eu te quero mais Tudo que te dou nunca é suficiente Porque eu sempre julgo esse amor Porque eu te quero mais Tudo que te dou nunca é suficiente Olha nos meus olhos e me diz o que é que falta, amor Se eu já te dei a minha vida e o coração E você acha pouco Porque eu sempre julgo esse amor Porque eu te quero mais Tudo que te dou nunca é suficiente Porque eu sempre julgo esse amor Porque eu te quero mais Tudo que te dá nunca é suficiente A nova sobra ainda é o Mara, a China, Carmina, Lourdes, Inês E a Nina, as fãs do Solteirão, José Castanho e Barbeguel Fiat, Cedrins, bandinha Sei que o nosso lance é caso perdido, mas fazer o que você é Como o vício que eu sempre evite não sei controlar Você se é pro costume que tu tá comigo, fala na verdade Amor, eu não sinto que você me ama, como eu amo você Quanto mais te dá o amor, você sempre quer mais Não sei mais o que você, não vou ser acreditar Que eu te amo e a seu nome estou, porque sempre julgo esse amor Porque te quero mais Tudo que te dá nunca é suficiente, porque sempre julgo esse amor Porque te quero mais Tudo que te... Olha nos meus sonhos e me diz o que que falta, amor Se eu já te dei a minha vida e o coração em você acha pouco Porque sempre julgo esse amor Porque te quero mais Tudo que te dá nunca é suficiente, porque sempre julgo esse amor Porque te quero mais Tudo que te dá nunca é suficiente Sofro Ao vivo Mandar um beijão pra Luiza, marcando pra Zensa Andresa Fernanda E as gatinhas que curta o sombrio no corró Fora, bebê Fora Olha o sucesso Galera, liderança, firme, 102,9 de bombaça Olha o DJ Negão Segunda É pra ser, cantor É pra dançar, tá ué Bora, liberado, junto Mega som Alô, palito, alô, fiato, Zez Grava tudo aí Diga Se me ama, diga Quer ficar comigo, diga logo se decida Fala 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 Qual é o teu segredo Qual é o teu segredo Diz qual é o medo pra você agir assim Tá sempre fugindo de mim Já tô ficando doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim é de ficar com você Agora Doidinho, doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim é de ficar com você Irrantei de serviços Curtindo os opinões Vamos, sim, vamos Lojão da Lidra Solteirões ao vivo Realização Prefeitura de Itauá Prefeita Doutora Patrícia Aguiar Deputado Domingos Filhos E Orte Ló Aguiar Domingos Filhos Vamos lá Diga Se me ama, diga Quer ficar comigo, diga Logo se decida Fala Conta o teu segredo Diz qual é o medo pra você agir assim Tá sempre fugindo de mim Eu já tô ficando doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho, eu tô doidinho, eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho, eu tô doidinho, eu tô afim é de ficar com você Como é que é? Doidinho, doidinho, eu tô doidinho, eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho, eu tô doidinho, eu tô afim é de ficar com você É a soldeira do porro! Abraçar o meu patrão liberado Junho do Forró no Sertão 5 de setembro Limão com mel e Forró no Cego Lá no Forró no Sertão Abraçar também meu patrão Eliarte Junho e o Lucas Gomes Vamos embora Aí pra quem tá apaixonado Tomando uma E curtindo o Sanderões ao vivo Astros CDs CDs, DVDs, Virgens Lá no Gravações 100% Oficial Bora Lucas Castro Não sei o que que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Não tem nada aqui Muito a sua falta Me dê mais uma chance Eu quero te provar Como você pode me dar o seu amor Bora meu patrão de ângua de Deus O mês que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração Tá em pedaços Está em pedaços Vai, vai, vai Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Simbora Simbora Bora meu patrão Carlinhos Do som do César Um abraço pra você Liderança FM Galera de Bombasso E o DJ Negão Tá com o seu derrota Alô Rodrigão da Bombasso Estourado Alô Martizão da Calcaia Me dê mais uma chance Eu quero te provar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração Tá em pedaços Está em pedaços Venha, venha, venha Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Na técnica show Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Alcoxão de bebê Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Vai, vai É solteir nós ao vivo Vamos embora pro forró Sonorização profissional Nega som É lavada Vamos embora É aviado e balido Diga É pra ninguém É pra ninguém ficar parado Eu quero ver Sem aprender Esse novo sub Até na batida do meu coração É na batida do coxinho É na pegada solneirão Olha o círculo do coxinho É na batida do coxinho Olha o círculo que é o cabuxo Essa música também se pode dançar Alô, Bil, sou amando Há três entretenimentos Ela, ela, ela me pede Me pedindo pra voltar Na minha murruca ela não pode mais entrar E me pedindo pra voltar E na minha murruca ela não pode Eu vou sair de carro novo Arrudeando de gatinha Passar na casa dela Dá um arrozadinho Eu vou sair de carro Arrudeando de gatinha Eu vou passar na casa dela E vou dar uma risadinha Quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços dessa morena Bora, bora, bora Tu quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços dessa morena Pra fazer a motenhora Realização, Prefeitura Municipal de Itauá Prefeita, doutora Patrícia Guiá Deputado Domingos Filho Odiló, Guiá Vamos embora Só um moral Era solteirões ao vivo Liberado, junho, quinto, rita com nós E quando eu toco esse sumingue Pra ninguém ficar parado Eu quero ver tu aprender Se não vou sumingue até solteirões Bota a broca, coxinha É na batida, no coxinha É na pegada, solteirão Se vulca, puxa o fone Balançando a multidão Tu quer batar? Olha o se vulca, puxa o fone Balançando a multidão Tu quer beber? Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços É só morena pra fazer a motenhora Quer beber, 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 beber Fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços É só morena pra fazer a motenhora Alô, Ribamar Famoso homem de pedra Vamos solteirões Alô, meu patrão Ricardo Charlous Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito maluco, doidão Sua roupa tá cheia de nome E a cachorra tá de cama É o dia que a ogia tomou conta de mim Olha que eu saio com o Silvuca Com o coxinha e o Ricardo Da 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull Mas conta a bicha boa Olha que finge o bagulho tá sério Vai rolar uma no tédio Eu digo na 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull Mas conta a bicha boa Olha que finge o bagulho tá sério Vai rolar uma no tédio Alô, Samosão Lox Marcando presença Vamos embora Diga, diga, diga A gata só reclama Tirar sua paz É chata demais Procura profissional Meu mano, ela sabe o que faz É uma loucura Olha que pula aqui em cima de mim Olha que antes, durante e depois E vai até o fim Sentada no meu colo A gente zoa O Whisky Red Bull Mas conta a bicha boa Olha que finge o bagulho tá sério Vai rolar uma no tédio Eu digo na 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull Mas conta a bicha boa Olha que finge o bagulho tá sério Vai rolar uma no tédio Solteiros ao vivo Pessoal do hotel Puguei, filho, um abraço Alô, Cidane, Michele Sabe esses dias que tu acorda de ressacar Muito pirado, doidão Sua roupa tá cheia, nem nome A cachorra tá na cama Mas é o dia Que a ogia tomou conta de mim Olha que eu saio com o Carlinhos O Silvio Caio e o Ricardo E na 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull Mas conta a bicha boa Olha que finge o bagulho tá sério Vai rolar uma no tédio Eu digo na 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull Mas conta a bicha boa Olha que finge o bagulho tá sério Vai rolar uma no tédio Primeira Sonorização profissional Mega som, o melhor do Brasil Alô, Fiapo Vai, 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 vai É solteiro, mas ao vivo Realização prefeitura de Itauá Prefeita doutora Patrícia Aguiar Deputado Domingos Filho E hoje, Luan Aguiar Sol, mora lá Vai, 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 vai Olha que eu tô virando bicho Na madrugada Mas o Carlinhos tamo tomando uma gelada Depois da meia-noite eu topo tudo Agora Eu topo qualquer parada Tanto no meu carrozão Eu boto até Agravando o DVD, viu? Ai Porque eu não despeço nada Eu não despeço nada Não despeço nada Não despeço nada É o cachorrão da madrugada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Não despeço nada Não despeço nada O cachorrão da madrugada Vai Não despeço nada Eu não despeço nada É o cachorrão da madrugada Vai, vai A metaleira mais suingada do forró Bora sim, bora maestro Caca e maestro Nael e o pequenininho Vai, 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 vai Agora, depois de tanto tempo, né? Já tava com saudade Olha que eu tô virando o bicho Da madrugada Mas o Carlinho tamo tomando uma gelada Depois da meia-noite eu tomo tudo que via E se tratando de mulher eu tomo qualquer parada Tando no meu carro som eu boto é pra torar E quem quiser pode chegar Porque eu não despeço nada Não despeço nada Eu não despeço nada É coxinha na batera Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu cachorrão da madrugada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu cachorrão da madrugada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu cachorrão da madrugada Vira, 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 vira Vai, vai, vai Eu soltei nós ao vivo Olha o beca Olha o coxinha na batera Olha o subi que balança Mega som Engenheiro de ouro e Jorge D.B. Diga lá, diga lá, diga lá, diga lá Olha que eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu cachorrão da madrugada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu cachorrão da madrugada Vai, 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 vai É, soltei nós ao vivo Lázaro, gravações, gravando tudo Mega som, fiado, cê dança Gravando ao vivo Gravando ao vivo Gravando ao vivo Vai, 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 vai Tchau Cadê o gritinho da galera? Quero parabenizar a prefeita Doutora Patrícia Aguiar Por estar fazendo essa festa maravilhosa O nosso deputado Domingos Filho E Odilon Aguiar Toda essa galera que faz a prefeitura de Itauá Um abraço especial Quem quer o CD dos Soteirões e o novo? Alô Márcio de São Paulo, marcado presença Loro Mala vai jogar agora CD dos Soteirões e Forra dos Flores Meu patrão Liberato Júnior Vai fazer no dia 5 de setembro Limão com mel e forrando Forrando a cego Lá no Forró no Sertão Vai ser bom demais Rapaz, não deixaram nem o Edval Vendeu o CD Já começaram a rebolar Hein? Marviguel, vamos esquentar esse Forró As dançarinas agora vão dançar com a gente Ah, sim A Jucinha que vai puxar, ó Pensei que estavam dormindo Saudade, Jucinha Ah, estou com medo da multa É 150 agora? Aumentou? Vai... Alô, velho, seu índio Vai, vai Segundo Eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô aqui Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu bugadinho Se você disser que sim Vem, vem meu neguinho Tchan, 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 tchan 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 Deixo você bem molinha Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Suas afilhas Bate mulher Deixa você me manir Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Zé Cantor, seu sapatinho O nome dele é Marmiguel O nome dele é Zé Cantor É a solteira do porra Vai, Jusinha, Guel É da família Se eu te pego do meu jeito Do jeito que eu tô Tome, tome, tome Quero ouvir seu bugadinho Se você disser que sim Vem, zé Cantorzinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Deixo você ver uma linha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Quero ouvir seu bugadinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 amor, barrigalzinho Estou desejando você, que eu também pego a você Tchan, 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 tchan Deixo você bem mole, se você disser que já cantou o seu donantinho Tome, 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 deixo você bem mole Tchan, 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 t Eu já vi muita mulher fazendo declaração de amor Essa aí tem uma Agora homem fazendo declaração de amor, preço num cabacorno Só tendo apaixonado e cheio de chifre Larissa, o Valmir Filho disse que te ama, ele quer arraia chifre Pega cabacorno Lembrar aqui, a você que participa aí do grande arraia Na quadra esportiva do bairro Aldeota No dia 4, 4 de agosto Vai ser bom demais, participe desse evento Vai ser uma maravilha Pessoal do arraia, arraia da flor Flor do Mandacaru Pá Miguel, vai cantar pros casais apaixonados agora Eu vim aqui dar um cada um aqui do Jorge da Burra Quando eu cheguei ele tava escondido aqui, debaixo da mesa Tava dormindo, era? Aí eu me abaixei e vi só a cara dele, ó Dá um beijão pra Dilma, Islânia e a moçada de Juazeiro do Norte Curtindo os rondeirões Realização Prefeitura Municipal de Itauá Administração da nossa prefeita, doutora Patrícia Aguiar Deputado Domingos Filho e Odilon Aguiar Saúl Moral tá com nós Esquina dos Malas, lá de Fortaleza, daqui curtindo os rondeirões Um abraço, mais um recadinho Tem jeito que o pessoal quer dançar, mas o pessoal não gosta de conversa não Hein? Abração aí pro Terfim Diego E o Tonton e o Danilo Os raparigueiros Pá Miguel cantando pras meninas e os meninos apaixonados Abração pro Laércio Vocês, nem mosca Laércio da Renascença Filme do Berga Rorada Marra Miguel Você sabe que Renascença é uma funerária, né? Ô Zé Cantor É funerária, é Renascença Vamos cantar, Tauá Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só o pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está travado em mim E quando a noite vem Eu fico louco pra dormir Só pra ver você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Vou, vou Sendo que me perco no tempo Debaixo do meu poder Canta, Tauá! Pra não te perder Assim Mas o dia vem Me deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem Me deixo você ir Manda um abração Manda um abração Abração pra Tuba da Francaf Vídeo Galera do telão da filmagem Francaf Vídeo Megação, Alô Palitza Fiat Cd.s Meu patrão Carlinhos Do som do César Lá de Mombaça E a galera de Mombaça Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje Está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ver você nos meus sonhos E falando coisas de amor Como vou Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Sinto que me perco no tempo Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu deixo você ir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma manhã que dá Vou lancer de ligar Vou ter que te falar Minha manhã que म guiding Você me sentiu, meu coração negou Na minha boca ouvir Eu te amo, meu amor, te amo, meu amor Beijos e tanto desejo Me sempre espero Porque muito quero Vem logo pra cá, me derrubar Ai, 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 não quero me fazer Eu vou te chamar do meu bem Eu te lembro, não quero me fazer Me amar Lá na sua vida, vou ter que te ligar O que é que eu vou fazer pra você me querer Você me sentiu, meu coração negou Minha boca ouvir Eu te amo, meu amor, te amo, meu amor Beijos e tanto desejo E sempre espero Porque muito quero Vem logo pra cá, me derrubar Ai, 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 não quero me fazer Eu vou te chamar do meu bem E sempre espero Não quero me fazer Alô, Gerabão! Açúcar! Gerabão, homem dos banheiros químicos! Barbequeu, a razão dos corações! Que a lista se declara, sonja amor O nome deles é Gambu E testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não... Solta a voz e canta pra mim, tá bom? Nossa foto sobre a mesa E eu não existi Vou sair te vendo agora Vou voltar daqui pra mim, tô sem você A minha vida vazia, sem graça Como um ano e assim só Vou sair te vendo agora Vou voltar daqui pra mim, tô sem você Amor, eu não te esqueço um segundo Peguei vocês Em casa, no trabalho, no meu mundo Giro em torno, só de você Eu estou apaixonada Como um dia só da voz Vou sair te ver Vou sair te ver agora Vou voltar daqui pra mim, tô sem você A minha vida vazia, sem graça Estragem da murralha pra cá Vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Vou voltar Eu quero ouvir da lábio e forte, vá Fico perdida Vai! O nome dele é Sérgio Tóis O nome dele é Sérgio Tóis O nome dele é Sérgio Tóis Que vontade de descer Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar daqui pra mim, tô sem você A minha vida vazia, sem graça Como um dia sem só Vou sair te ver agora Vou voltar daqui pra mim, tô sem você A minha vida vazia, sem graça Como um dia sem só Vou sair te ver agora Vou voltar daqui pra mim, tô sem você A minha vida vazia, sem graça Nada tem graça, baby Fico perdida 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 Alô, viu? Perdida 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 Com vocês Seca a dor Realização Prefeitura Principal de Itauá Prefeita Doutora Patrícia Aguiar Patrícia Aguiar Eu sei que não Eu sei que não Nossa história De amor De amor Eu sei Mega som Mega som Mega som Não acabou Não acabou Eu sei, foi sem querer Magoei com você Mas quem chorou foi eu Por não escutar Por não escutar O meu coração Diga aí Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Por quê? Porque te amo Diga lá Minha alma gêmea É você E aí Você foi sem querer Que eu magoei Tanto você Diga lá Uh! Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Pra as gatinhas apaixonadas Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Sabe por quê? Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Eu quero ouvir Porque te amo Uh! Minha alma gêmea É você Então bora! Solteiro do forró! Solteiro do forró! Solteiro do forró Uma abração pra Wilde E a Mondria Tira dizendo que te ama A Mondria A Mondria A Mondria Bárbigaão Megasol Sofiano 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 Gravando tudo E o palito Eu sou feroz E Zé Campos Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Por quê? Porque te amo Ah, é? Minha alma gêmea É você Mais uma vez Porque te amo Diga aí! Minha alma gêmea É você Olha pra mim Seja capaz de falar Sobre nós dois Se me quer Pra sempre ou é só Um homem dos É tão intenso Quanto o ama Mas é só sair da cama E me trago a Jorge da burra A minha rotina é esperar por você Mesmo sem enxergar Será que ele vem ou então vai me ligar? Eu te amo, mas assim não dá Fico desinspirada a te expinar E o tempo que parece não passa Eu enfrente a TV pra tentar esquecer Que estou a mais verão por você Olhe pra mim, seja capaz De falar sobre nós dois Vem me quer pra sempre ou é só momentos É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama E me trago a gente como um simples Passa o tempo Eu te amo, mas assim não dá Fico desinspirada a te expinar E o tempo que parece não passa Eu enfrente a TV pra tentar esquecer E estou a mais verão por você Segura a tua Joga a mãozinha pra cima E bate na forma da mão O interfone toca, eu corro pra atender Mas me decepciono, pois não é você Então vejo a mensagem no meu celular Dizendo que pra eu não te expirar E você não pode vir me ver Eu te amo, mas assim não dá Fico desinspirada a te expinar E o tempo que parece não passa Eu enfrente a TV pra tentar esquecer Que eu não saudade E estou Amor esperando por você Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Estou sozinha, perdida na cama Minha pele buscando amor Por cama tocada, traumatizada Fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Esses olhos se converte, solta a voz de cara pra mim Sem você E em suas paredes com seu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Sem você, fiz de mim no momento Lá ou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar, não posso despertar Esse sonho que me deixa de ver Mas não me deixa Comigo, metadeiro Eu fiz de tudo Dei golpe em alma Exagerei Foi demais Parece absurdo Não existe no mundo Eu não posso controlar como um pesadelo sem fim E vai tomando conta de mim Esses olhos se começa E quem tá apaixonado diz Sem você Sem você Encho as paredes com seu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Sem você, fiz de mim no momento Volto pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar, não posso despertar Esse sonho que me deixa de ver Simbora, metadeiro Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma A moda agora é bota a gaia, leva a gaia, toma em gaia, olha a gaia, bota essa gaia pra lá É na novela, é no cinema, é no teatro, é corno pra todo lado, eu tô querendo escapar É jogador, advogado, taxista, empresário, todo mundo dança na festa do boi Até o príncipe xale ganhou da lei de Diana, uma coroa feito um chip de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado, já rola gaia no computador Eu tô andando assustado, eu tô com medo da onda, isso é chamado de cor do cantor Aqui na banda o guitarrista, o baterista, o sofaneiro, o tecladista, e já levou Eu ando desconfiado, quem foi que fez essa lista, só não vejo o nome do compositor É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali, é gaia pra todo lado Eu não consigo mais dormir, é gaia pra todo lado Eu tô com medo que a mulher dê de presente o ar pra mim É gaia aqui, é gaia ali, é gaia pra todo lado Eu não consigo mais dormir, é gaia pra todo lado Eu tô com medo que a mulher ganha de presente, um ar pra mim Vamos abraçar o pessoal da fazenda do porrado e que já dá Olha meu patrão, João Fim Alô, fiabo, seu Deus, gravando tudo Mega som, alô, palito, homem do uísque Vamos, irmão E essa aqui vai pro Rodrigão da bombaça A moda agora é bota a gaia, leva a gaia, toma a gaia E a bota é essa gaia pra lá É na novela, é no cinema, é no teatro É corno pra todo lado, eu tô querendo escapar É jogador advogando, tá que se estranha e prezado E todo mundo tá fechando o boi Até o Príncipe Charlie ganhou da Lady Diana Uma coroa feito um chibre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado E a rola ganha o computador Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado De ser chamado corno, já cantou Aqui na banda o coxilho, guitarrista, sanfoneiro, tecladista E já levou Eu ando desconfiado, quem foi que fez essa lixa? Só não vejo o nome do compositor É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É gaia pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher dê de presente o ar pra mim É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É gaia pra todo lado, eu tô com medo que a mulher dê de presente o ar pra mim E aqui na banda, a gaia rola Começando pela bateria Terminando na mesa de som Vai, 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 vai Vai, sondeiros ao vivo Vamos embora pro forrô Oh! Tchê, 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 bom Vai, 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 vai Bom, tch keto, bom, tch questi qui, bom, bom No ti que bom, tchidi, too, bom Bom, tchidi, bom, tchidi, too, bom Nada? Forrô, Ricardo Manda um abração aí pra esposa do Doutor, seu Elias Lá no hotel Buga e Filho, tá aniversariando hoje a mulher dele, ó Um abração pra ela Vamos embora, bichão! Uh! E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Eu quero ver você aprender esse novo swing é louco E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Eu quero ver você aprender esse novo swing é Até na batida a loucoxinha não pega na solteirão Se ruga com chuval e balançando a multidão Até na batida a loucoxinha não pega na solteirão Tu quer beber? Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços dessa morena pra fazer a montanhora E quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços dessa morena pra fazer a montanhora Um bom beijão pra doutora Gerógia Tá com o fio, seu herói e os professores Puxa e o fio, seu herói e os professores Puxa e o fio, seu herói e os professores